Com ele a adubação em tronquinhos ficou muito mais fácil. A partir do momento que você aplica o adubo, borrifa a água, ele libera uma camada protetora, uma película protetora que fixa a adubação no tronquinho. Me acompanhe nesse vídeo, vamos fazer uma adubação nos tronquinhos? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, o meu nome é Luciana, sejam todos bem-vindos ao canal. E para mais um vídeo, né pessoal? Já de início oferecendo essa bela floração para vocês, a minha purpurata. Olha que coisa mais linda, deixa eu ver aqui. Olha, lá ela é a purpurata sanguínea, tá? Vou bem muito pertinho para vocês verem a ideia dela, tá? Então nós vamos repor a adubação dela também, por isso que ela está aqui, para mostrar a floração para vocês. E também repor a adubação. Então pessoal, uma pessoa me perguntou o seguinte, o que eu coloco nas bolachas para fixar a orquídea? Pessoal, eu faço a caminha de esfagno abaixo, porque a gente vai fazer a aplicação do adubo e precisa de uma certa umidade, né? Para processar o adubo, tá bom gente? Então hoje nós vamos fazendo adubação, vamos conversando, tirando dúvidas de alguns inscritos, tá bom gente? Então eu vou fazer a adubação primeiro nessa menina aqui, depois nós vamos pegar os tronquinhos menores, tá? Ó pessoal, uma colherzinha de café. Ó, a colher medida ela tem dois lados, tá? Ela tem o lado de sopa e tem o lado, né? Então nós vamos pegar o lado menor, vamos jogar sobre o rizoma. Essa adubração, ela é maravilhosa por isso gente. Porque você pode fazer essa adubação sobre o rizoma da planta. E no tronquinho, como que eu vou fazer essa adubação no tronquinho? Eu vou jogar aqui, eu vou borrifar essa água, tá? E eu deixo um tempinho esse tronquinho quietinho aqui. Vamos deixar esse tronquinho quietinho aqui para formar essa película protetora, né? E já vai fixar no tronquinho. Agora eu estou com um tronquinho menor, vou colocar uma bacia aqui abaixo, porque gente, se cair algum pouquinho, a gente aproveita para outras plantas. Não pode desperdiçar um adubo precioso desse, né gente? Então pessoal, ó, nós vamos fazer o seguinte, tá? Tem o musgo aqui abaixo, tá? Tem o espagno, eu estou colocando sobre o rizoma, tá? Agora eu vou borrifar essa água aqui, ó, tá? E vou deixar esse tronquinho quietinho aqui, tá bom? Agora pessoal, nós vamos falar a respeito da pergunta de um inscrito. O adubo que ele perguntou é o seguinte, se esse adubo, ele causa mau cheiro. Então gente, pelas palavras de Leonis, então pessoal, eu quero falar para vocês que esse adubo, ele não causa mau cheiro, porque ele só é a base, a composição dele, a base dele é vegetais, não contém nenhuma composição de origem animal. Então eu estou falando isso, gente, baseado nas palavras da bióloga Leonis, produtora do adubo, tá gente? Eu não estou falando por mim, tá? É tanto que eu vou estar deixando para vocês o videoaula dela, a videoaula dela, num comentário fixado aí no vídeo para você estar acompanhando que ela explica cientificamente, né gente? Eu falo aqui, baseado naquilo que eu aprendo com ela e que aprendo no meu cultivo, tá bom gente? Então vocês podem ir lá no canal, tirar todas as dúvidas que ainda existir com ela, tá? Isso daí é bacana, gente, tirar as dúvidas, tá bom? Então nós adubamos aquele, agora nós vamos adubar esse outro aqui, ó, tá? Nós vamos adubando e conversando, tá gente? Sobre o adubo, ó, eu vou colocar aqui sobre o rizoma, tá? E aí eu vou borrifar. A partir do momento que eu borrifo essa água aqui, ó, eu estou ativando o fungos microrrisa. Então, pessoal, se você tiver uma boa umidade ambiente, a partir do próximo dia você vai ver um certo bolouro, um mofinho por cima do adubo. Super normal, tá gente? Isso quer dizer que está uma ótima umidade no seu ambiente e o fungos está trabalhando na sua orquídea para encher de raízes e brotação. Eu vou deixar a foto para vocês verem aí como que ele cria um bolor, né? Um bolorzinho, nada demais, tá bom? É tudo normal esse processo do adubo, tá? Muito benéfico, gente, muito benéfico, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu quero estar mostrando para vocês é o seguinte. Quando vocês verem por cima, assim, no adubo, uma película gelatinosa, assim, ó, bem gelatinosa, vocês não assustem, é normal. Este é um hidrogel que a Léo colocou na composição do adubro, né? Para ele armazenar a água para manter o fungos vivo, gente, tá? Para manter o microrrisa vivo. Então, esse hidrogel, ele mantém, ele armazena, é uma certa quantidade de água, né? Para conservar ali o microrrisa ativo, tá bom, gente? Também quero estar falando para vocês, gente, a respeito. Uma pessoa perguntou se vem bichinhos, mosquitinhos nesse adubo, por ser adubo orgânico, né? Geralmente, os bichinhos vêm nos adubos orgânicos. Mas, pessoal, esse adubo aqui, ele não vem à varejeira em si, porque é vegetal, gente. Ele tem um cheirinho de mel, ele é bem gostoso, tá? Então, assim, o máximo que vai vir, que vocês vão ver, é aquele mosquitinho de fruta. Não tem aqueles mosquitinhos levinhos, eu falo levinho. Aquele mosquitinho de fruta que vocês vão ver, assim, né? Porque o adubo está ali processando e acho que fica aquele cheirinho gostoso. E eles ficam rodeando, porque eles são de frutas, tá? Então, nada demais, gente, não... Esse adubo não tem mau cheiro, não atrai varejeiras, nada, gente. É muito bom esse adubo, além do benefício que ele traz, né, gente? Porque plantas que a gente pensa que a gente vai jogar fora, não vai recuperar. E ele está ajudando a gente a recuperar essas plantas, né, gente? Tá bom? Outra coisa que eu quero estar falando para vocês a respeito desse adubo. É o seguinte, gente. Esse adubo, nós podemos usar ele em todas as fases da orquídea. Vocês viram que eu já acabei de fazer adubação em uma orquídea florida, né? E agora nós vamos fazer adubação em uma orquídea bebê. Essa aqui é uma sofronite bebê, tá? Então, o que acontece? Essa planta, desde jovem, desde pequena, já vai receber uma boa nutrição, né? Que vai induzir ela a um bom enraizamento, brotação. E por consequência dessa ótima nutrição, nós vamos ter o quê? Muitas florações, né, gente? Então, este é o resultado que nós vamos conseguir com o MCL, tratando essa planta desde bebezinha. Entenderam, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me deixar nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo a todo mundo. E se for uma pergunta que eu não consiga responder, eu passo para a nossa bióloga e ela vai estar respondendo para a gente. Tá bom, pessoal? Pessoal, outro fator bem importante que eu quero estar falando para vocês, o seguinte de dúvidas. Perguntaram se podem usar os produtos químicos, né? Estando usando o MCL. Gente, pode sim, tá? Mas dê um espaçamento bem, assim que aplicar o MCL, dê um espaçamento bem longo para estar fazendo essa adubação química. Certo, gente? Assim quanto os fungicidas, tá, gente? Quando vocês aplicarem o MCL, dê um tempo, né, para esse fungo, né, agir na planta, para você estar usando esse fungicida, tá? Ou usem o fungicida antes da aplicação do MCL, tá bom, pessoal? Fazendo direitinho não vai causar problema, não, tá? As embalagens, pessoal, é um pacote de um quilo. Esse é o de um quilo, né? As embalagens são de um quilo, tá? R$165,00. A de meio quilo, R$90,00. É de 150 gramas, R$32,00. Quero mostrar mais uma vez para vocês essa lindeza que está nessa... Ó, é um cachepô que é uma bolacha de peroba rosa, tá? Essas madeiras que eu adquiro são todas da criativa madeira aqui do estado de Rondônia, tá? Ela faz entrega no estado todinho. São madeiras muito boas, gente. Então, é isso, pessoal. Quero estar mostrando para vocês que essa purpurata foi presente de Dia das Mães, né? Aqui em maio eu ganhei ela. Ó, olha esse enraizamento aqui, coisa mais linda, gente. Olha, está bifurcando para todo lado. Já está vindo frente nova. Deixa eu achar que essa aqui já veio aqui. Essa frente nova já veio aqui, tá? Então, pessoal, fez 30 dias agora. Por isso que eu estou repondo. Fez 30 dias agora que eu comecei a usar o MCL nela, tá? Ela não estava com adubação, não, tá? Ela só estava com aquela composição de cálcio aqui em cima, ó. Tá bom? Aqui no tampinho, ó. Eu vou colocar novamente aquela composição de cálcio que eu fiz aí no canal com vocês. Tá bom, pessoal? Gente, eu quero agradecer a todos os novos inscritos que têm chegado todos os dias, tá bom? Quero agradecer a você que está comigo em cada vídeo, em cada trabalho meu, comentando, deixando o seu like. Quem estiver passando por aí que ainda não for inscrito, se inscreva. Fique aí com a gente, tá? Sempre vamos ter uma dica, né? Aquilo que dá certo no nosso cultivo. Vamos ter uma linda floração assim, ó, para estar oferecendo para você. Olha, eu achei que ela não ia dar flor. Pelo menos uma. Oh, coisa boa, né, gente? Coisa mais linda. Tá bom, pessoal? Muita gratidão mesmo. Gente, eu quero deixar um abraço bem grande para uma pessoa. Que o esposo dela deixou um comentário para mim, dizendo que ela acompanha todos os meus vídeos. Ó, beijão, Ângela. Um beijo, minha querida, tá? Deus te proteja, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho de estar acompanhando o meu trabalho, tá bom? Um abraço para você e para o seu esposo. Tá, gente? Muito obrigado por tudo. Todos, tá? Em geral, gratidão imensa a todos. Pessoal, fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!